Oh, minha mãe, minha amada, tem um de não, mas nem jovem. Tem não, tem mãe, não tem nada, mas imita-me, jovem. Mandou-se muito alegre, bonitinha, isto ao céu, à porta da caça. Mandou-se muito alegre, bonitinha, isto ao céu, à porta da caça. Tem não, tem nada, não tem nada, mas nem jovem. Oh, minha mãe, minha mãe, amei todo, todo o carinho, tentou-lhe a bênção. Beijou e depois aconselhou-o. Sempre muito juizinho, toma o tempo, banho-cadinho. Não fumes, não joges nada, para ficar descansado. Disse-lhe, esperei lutar e tornou-se a despedir. Oh, minha mãe, minha amada, cruzou toda a tremua, sorridência, subiá-lo. A minha amada, cruzou toda a tremua, sorridência, subiá-lo, sorridência, subiá-lo, sorridência, subiá-lo. A minha amada, cruzou toda a tremua, sorridência, subiá-lo, sorridência, subiá-lo, sorridência. A minha amada, cruzou toda a tremua, sorridência, subiá-lo, sorridência, subiá-lo. Obrigada. 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 Obrigada.